Oh, nosso motel não é cinco estrelas, tem mais de mil e uma lua cheia Trilha sonora que é natural, trilha e cigarra no palco principal Cê acha que eu vou trocar o nosso amor rural por sua capital? Nem se eu trocasse de vida ou ganhasse na cena, não deixaria de lado a minha morena Cê nem gosta de roça, não vem com propósito indecente, ela já é suficiente Nem se eu trocasse de vida ou ganhasse na cena, eu não deixaria de lado a minha morena Cê nem gosta de roça, não vem com propósito indecente, ela já é suficiente Nem se eu trocasse de vida ou ganhasse na cena, eu não deixaria de lado a minha morena Cê nem gosta de roça, não vem com propósito indecente, ela já é suficiente Nem se eu trocasse de vida ou ganhasse na cena, eu não deixaria de lado a minha morena Cê nem gosta de roça, não vem com propósito indecente, querendo atrapalhar a gente Nem se eu trocasse de vida ou ganhasse na cena, eu não deixaria de lado a minha morena Cê nem gosta de roça, não vem com propósito indecente, ela já é suficiente Não vem com propósito indecente, ela já é suficiente